A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Amigo ouvinte, no último programa nós tivemos a grata satisfação de conversar com Clarice Miranda, a respeito da vida e da obra de seu tio, o nosso querido Hermínio Miranda. Foi uma entrevista muito agradável e ela nos falou sobre aspectos importantes da vida de Hermínio Miranda, como ele começou a escrever, como ele se converteu ao Espiritismo, foi muito bom. O amigo ouvinte que desejar poderá ver esse programa de novo, ou caso não tenha visto a época, poderá assistir então, entrando no canal do Youtube, Rádio Rio de Janeiro. Aproveita para curtir, para se inscrever e localize no canal a playlist que se chama Café Literário. Estão lá todos os vídeos que aqui nós apresentamos todas as semanas. Desde que nós combinamos fazer essa entrevista com Clarice Miranda, eu fiquei meditando em torno da obra de Hermínio Miranda. Revi alguns de seus livros, retomei cada um deles, porque é muito bom nós fazermos isso de vez em quando. Há livros que merecem ser revisitados, se não lidos de novo, pelo menos consultados mais uma vez. E foi quando então eu me deparei com uma página belíssima que está na obra Nas Fronteiras do Além. É o primeiro capítulo que se chama A Obra de Kardec e Kardec diante da Obra. É um título muito sugestivo. Foi aí nesse momento, relendo esse capítulo que tem quase dez páginas, que eu me lembrei do capítulo 1º de A Gênese, de Allan Kardec. Então, na minha mente, eu fiz um paralelo entre um conteúdo e outro. E vemos aqui, no texto de Hermínio Miranda, com que carinho, seriedade, fidelidade e clareza ele nos fala da atitude de Allan Kardec diante da obra. Porque isso não pode ser esquecido. Como ele, Hermínio Miranda, vai dizer, não é somente a obra realizada por Kardec que devemos estudar, é também sua atitude perante a obra. Porque tudo neste espírito é uma lição de grandeza em quem não deseja ser grande. Veja, amigo ouvinte, a profundidade dessa frase de Hermínio Miranda, e nem sempre nós temos esse olhar. É claro que o mais importante é estudar a obra, estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, todas as obras que Allan Kardec publicou. Mas é muito bom também nós olharmos para as suas atitudes, porque a sua atitude diante da doutrina, diante dessa obra, é também uma fonte de informações. É como escreve Hermínio Miranda, sua vitória é a vitória do equilíbrio e do bom senso. É a vitória do anonimato e da humildade. Notável forma de humildade que não se anula, mas que luta e vence. Como figura humana, nem sequer aparece nos livros que relatam a saga humana. Para o historiador leigo, quem foi Kardec? Seu próprio nome civil, Hipólite León de Nizar Rivail, ele o apagou para publicar seus livros com o nome antigo de um obscuro sacerdote druida, Allan Kardec. E essa atitude de seriedade, de muita maturidade e de grande humildade, nós vamos encontrar claramente nas páginas da Revista Espírita e no já citado capítulo de A Gênese, o primeiro capítulo. E é bom lembrarmos de A Gênese, porque estamos comemorando, este ano, os 150 anos de publicação da obra. Neste capítulo, nós vamos encontrar Allan Kardec expondo qual é o caráter da revelação espírita. Esse texto é profundo, muito atual e nos dá a possibilidade de compreendermos a dimensão do trabalho do codificador e, ao mesmo tempo, o alcance, a proposta da mensagem espírita. É esse duplo olhar que nós podemos ter. Por um lado, nós vamos perceber ali, como também nas páginas da Revista Espírita, especialmente, a figura de Allan Kardec, sua atitude, suas decisões, o caminho metodológico que ele escolheu para construir cada obra da codificação espírita, abordando o objeto específico de estudo do pensamento espírita, o espírito, a dimensão espiritual da vida. Com todas as suas implicações filosóficas e morais. Foi pensando em tudo isso, amigo ouvinte, que nós escolhemos esse primeiro capítulo da obra do Hermínio, Nas Fronteiras do Além. Porque eu penso que tudo o que ele fala nesse capítulo nos remete à Gênesis. Porque, na verdade, nos remete à atitude do codificador diante da obra. Esse é o ponto importante. Nós temos, por um lado, a obra. Por outro lado, como falamos, como ele diz, a atitude desse homem diante da obra. E é exatamente este ponto que Hermínio de Miranda analisa no capítulo. Vamos lá. Hermínio começa dizendo que sempre haverá muito que aprender na obra de Allan Kardec. Não apenas aqueles que se iniciam no estudo da doutrina espírita. Como também os que dela já têm conhecimento mais profundo. Isso porque os livros que divulgam ideias construtivas, e especialmente ideias novas, nunca se esgotam como fonte da qual fluem continuamente motivações para novos arranjos. E, portanto, de progresso espiritual, sem abandonar a contextura filosófica sobre a qual se apoiam. Só essa frase, amigo ouvinte, já nos faz pensar demoradamente. Veja só. Ele já abre o capítulo, na verdade, abre o próprio livro, lembrando a todos nós que estudamos a doutrina espírita, que sempre há uma coisa nova a ser aprendida. Sempre. Há muito o que aprender no contexto da codificação espírita. É exatamente como ele fala. Há livros que nunca se esgotam como fonte da qual fluem continuamente motivações para novos arranjos. Isso é muito importante. Cada leitura que fazemos é uma nova leitura. Porque a pessoa que está lendo pela segunda, pela terceira vez o mesmo livro, está lendo o mesmo livro. Mas a leitura é diferente. Porque a pessoa que está lendo já mudou. Com base nisso, nós podemos garantir com Hermínio Miranda que sempre haverá muito o que aprender na obra de Allan Kardec. E Hermínio vai usar uma analogia interessante, essencialmente espírita, é do perispírito e do espírito. Ele vai dizer que o perispírito da doutrina permanece em toda a sua sutileza e segurança de sua estrutura. Palavras dele. Vejam que interessante isso. O que seria o perispírito da doutrina? O arcabouço doutrinário espírita. Aquela contextura filosófica que ele fala. Isso não muda. A estrutura é essa. Isso foi construído por Allan Kardec. Ele que nos dá essa base. Mas o espírito da doutrina, essa luz, essa essência que brilha, que se expande, segue à frente, como ele fala. Por que isso? Porque está, ainda com palavras dele, em constante embate com a tremenda massa de informação que hoje nos alcança. E é exatamente isso. Nós estamos vivendo um momento muito importante na história da humanidade. Com tantas crises, com tantos acontecimentos, com tantos fenômenos sociais, culturais, políticos, que tem nos desafiado a todos. A mensagem espírita tem sido convocada a se manifestar. O que o espiritismo tem a dizer sobre isso? E esse é um ponto importante, mas é um momento também da doutrina se entregar, aqui as palavras são de Hermínio. Há um processo introspectivo de autoanálise para verificar como se saiu da escaramuça, quer dizer, desse combate, desse enfrentamento no campo das ideias. Isso é um ponto importante, amigo ouvinte, sobre o qual nós precisamos pensar. Porque está dito que a luz da doutrina se expande e ela alcança o debate científico, filosófico e religioso de todos os tempos. Porque Allan Kardec estabeleceu com muita propriedade em O Livro dos Médiuns que o espiritismo diz respeito a todas as ciências, a todos os campos do conhecimento. Então, diante desses embates de ideias, a doutrina precisa desse processo introspectivo de autoanálise, palavras de Hermínio. Mas para que isso? Porque o espiritismo acompanha o avanço cultural de todos os tempos. E essa marca e esse caráter foi estabelecido pelo homem Allan Kardec. Quando, por exemplo, em A Gênese, ele afirmou que o espiritismo acompanharia o progresso das ciências e se modificaria nos pontos em que entrasse em conflito com os fatos científicos devidamente comprovados, como resume Hermínio Miranda. É esse o ponto. É essa atitude do homem diante da obra sobre a qual nos fala Hermínio Miranda. E o nosso autor, em seguida, nos convida a uma reflexão importante. Mas será que essa atitude de Kardec não foi fruto de um receio? É essa de dizer que o espiritismo não será ultrapassado pela ciência? Porque se ela demonstrar que ele está errado, ele vai se corrigir? Será que isso expressa o medo, o receio? Ou até mesmo uma chave falsa para uma eventual saída honrosa, como diz Hermínio Miranda muito bem aqui, de uma forma sutil? O que ele quer dizer? Uma estratégia que Kardec poderia ter utilizado para ter uma saída honrosa em caso de equívoco dos seus conceitos? Mas Hermínio vai dizer assim, ao contrário, e aí eu leio, amigo ouvinte, compartilhando com você esse pensamento de Hermínio Miranda. Uma declaração honrosa de quem pesou bem a importância do que estava dizendo e projetou sobre o futuro a sua própria responsabilidade. Veja a clareza com que Hermínio se refere à atitude de Allan Kardec diante da obra. E Hermínio prossegue dizendo que o tempo deu-lhe a resposta que ele antecipou. Não, não há o que reformular. Mas se algum dia houver, será em aspectos secundários da doutrina e jamais nas suas concepções estruturais básicas. Como, por exemplo, a existência de Deus, a sobrevivência do Espírito, a reencarnação, a mediunidade e tantos outros pontos. Isso não muda, isso não mudará. É a base. Isto nos lembra o que Allan Kardec fala em A Gênese, que a origem do Espiritismo é divina. Quer dizer, vem de Deus. A sua iniciativa pertence aos Espíritos, mas a sua elaboração é fruto do trabalho do homem. Isto significa dizer, e Hermínio fala disso claramente no capítulo, que os Espíritos deram a iniciativa, como também deram respostas importantes. Mas esse trabalho de perguntar, essa tarefa de dialogar, é a base da construção do conhecimento espírita. Por isso a revelação espírita tem esse caráter. E por isso se revela, de modo importante, o trabalho do codificador. Sem dúvida alguma, houve todo um trabalho de preparação para que o Espiritismo pudesse surgir no mundo, vamos dizer assim. E Hermínio vai dizer que em nenhum outro cometimento humano vê-se tão claramente os sinais de uma inteligente, consciente e pré-estabelecida coordenação de esforços entre as duas faces da vida, a encarnada e a desencarnada. O conhecimento espírita vai surgir disso, dessa integração entre essas duas realidades, duas humanidades, a encarnada e a desencarnada. O momento era sem dúvida aquele, um momento difícil, um momento é dramático, como Hermínio fala. De fato, estávamos na segunda metade do século XIX, um período de grandes agitações culturais, de distanciamento da religião, de predomínio do pensamento materialista, academicista. E Allan Kardec vai lidar com tudo isso, vai enfrentar todos esses desafios. E se torna a figura mais importante, digamos assim, desse grande movimento. Mas, compreendeu logo, diz Hermínio, que não era o dono da doutrina e jamais desejou selo, jamais. A revelação espírita não está centrada na figura de Allan Kardec, apesar, obviamente, dele ser o nome mais importante nesse sentido. Importante pelo trabalho que realizou, pela sua coragem, pela sua fidelidade, pela sua dedicação. E pela sua capacidade de coordenar esse trabalho, que é um trabalho cultural. E Hermínio tem um parágrafo que diz que esse aspecto da sua atuação jamais deve ser esquecido. A consciência que Kardec tem da sua posição de coordenador do movimento e não de seu criador. Ele não deseja que a doutrina nascente seja ligada ao seu nome. É por isso que se fala da atitude de Kardec diante da obra. Ele se apaga, deliberada e tenazmente, nas palavras de Hermínio, para que a obra surja como planejada. Isto é, uma doutrina formulada pelos Espíritos e transmitida aos homens pelos Espíritos. Contida numa obra que fez questão de intitular o livro dos Espíritos. Mas os Espíritos deixam a Kardec a iniciativa de elaborar todo esse trabalho. As perguntas, as indagações, de estabelecer o plano geral da sua apresentação aos homens. E este é um trabalho fundamental. Essa marca metodológica que Allan Kardec vai imprimir a todo esse trabalho de síntese de conhecimentos que as obras da codificação expressam. É por esse fato, penso, que Hermínio Miranda vai dizer que se Kardec não se julga o criador da doutrina, por outro lado, ele é infinitamente mais do que um mero copista. Isso é muito importante, amigo ouvinte. Hermínio nos fala isso. É infinitamente mais do que um mero copista, ou um simples colecionador de pensamentos alheios. Ele deseja apagar-se individualmente. Sim, é verdade. Para que a obra sobreleve as contingências humanas. Mas ele se faz brilhar, vamos dizer assim, não como ego, como pessoa, mas com a natureza, com a qualidade do trabalho de organização dessas ideias. O trabalho intelectual de Allan Kardec vai imprimir esse caráter à revelação espírita, baseada no estudo, na observação, na capacidade de estabelecer sínteses, de alcançarmos reflexões filosóficas com implicações morais, comportamentais. Essa marca Allan Kardec vai dar ao trabalho espírita. E Hermínio Miranda chega a sugerir, no texto, que num primeiro momento, nem ele mesmo, Allan Kardec, percebe que já está elaborando o livro dos espíritos. Como diz Hermínio, parece ele estar apenas procurando respostas às suas próprias indagações. Um homem culto, objetivo, esclarecido e com enormes reservas às doutrinas religiosas e filosóficas da sua época, ele tem em mente inúmeras indagações. Isso fica muito claro em O Livro dos Espíritos. Indagações para as quais ainda não encontrar a resposta. Então, ao mesmo tempo em que ele vai registrando as observações dos espíritos, prossegue Hermínio. Ele vai descobrindo um mundo inteiramente novo e insuspeitado. E tem o bom senso de não se deixar fascinar pelas suas descobertas. É muito lúcido esse texto de Hermínio Miranda. Então, Allan Kardec prossegue nesse trabalho intelectual. E quando ele se dá conta, ele está diante de um conjunto muito valioso de informações a respeito da vida do homem, de Deus, que permitem compreender, na expressão agora de Hermínio, o mais profundo e transcendental sentido humano. E isso não poderia ficar engavetado, como diz Hermínio. Era preciso publicá-lo, e isso mesmo lhe dizem os espíritos. Foi quando, então, em 1857, Allan Kardec publica O Livro dos Espíritos. E o trabalho de Allan Kardec prossegue. Publicado O Livro dos Espíritos, Allan Kardec percebe que é preciso estudar, diz Hermínio, e expor aos homens os aspectos experimentais implícitos na doutrina dos espíritos. E desses aspectos, o mais importante, sem dúvida, é a prática da mediunidade, que é exatamente esse instrumento que possibilita a comunicação entre os dois mundos. Porque, como lembra Hermínio, sem um conhecimento metodizado da faculdade mediúnica, seria impossível estabelecer as bases experimentais da doutrina. E fruto de todo um trabalho com esse foco, Allan Kardec vai publicar O Livro dos Médiuns. E era preciso, agora, equipar o Espiritismo de uma estrutura ética. Nas palavras de Hermínio, não é necessário criar uma nova moral. Já existe a moral do Cristo. Qual é o trabalho, então, de Allan Kardec? Resgatar a essência do ensinamento de Jesus. Sem se ocupar de pontos controversos, polêmicos, que geraram tantos conflitos no seio do cristianismo, Allan Kardec buscou nos Evangelhos o ensinamento moral. E, como fruto desse trabalho, Allan Kardec publica O Evangelho segundo o Espiritismo. A questão dos dogmas, os principais dogmas, Allan Kardec vai deixar para uma outra obra. Mais tarde, receberá o nome de O Céu e o Inferno. E outras questões, mais voltadas ao campo científico, Kardec deixaria para abordar em A Gênese. E, naturalmente, não podemos deixar de registrar com que cuidado Allan Kardec editou, ao longo de muitos anos, a Revista Espírita. Desde o seu primeiro número, em 1858, até o mês da sua desencarnação, em 1869. Foram vários anos dedicados ao estudo, à pesquisa, ao diálogo, nas páginas da Revista Espírita. Uma obra que, sem dúvida alguma, merece a nossa atenção, o nosso estudo cuidadoso. Então, em linhas gerais, amigo ouvinte, é sobre isso que nos fala Hermínio Miranda, no primeiro capítulo da obra que nós destacamos, Nas Fronteiras do Além. É uma fala precisa, sensível, de alguém como Hermínio Miranda, que conheceu a fundo o trabalho de Allan Kardec e tratou esse conhecimento com respeito, com fidelidade, escrevendo a respeito, divulgando esse trabalho que, de fato, merece a nossa atenção. E encerramos essa pequena exposição lendo, como fizemos no início, o comentário de Hermínio. Não é somente a obra realizada por Kardec que devemos estudar. É também sua atitude perante a obra. Porque tudo neste espírito é uma lição de grandeza em quem não deseja ser grande. E para nós encerrarmos, amigo ouvinte, Eu tenho aqui em minhas mãos a Revista Espírita do mês de novembro de 1864. É um texto de Allan Kardec, onde ele nos fala com muita clareza e com muita humildade e fidelidade ao ideal abraçado por ele, da sua própria tarefa. Ele diz assim, Será a obra da minha vida, até meu último dia, porque na presença de um objetivo tão importante, todos os interesses materiais e pessoais se apagam como pontos diante do infinito. Fica então esta reflexão para todos nós. Querido amigo, caso queira fazer contato conosco, já sabe o nosso e-mail caféliterario.radiorriodejaneiro.am.br ou nosso whatsapp 219-8815-1965 Votos de paz E até breve A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes